Homens, muito obrigado, já é cliente da casa, não é? O bom filho a casa torna. Eu achei pura maldade o que esse rapaz deu em entrevista agora. Ele vem desmaiado. Não faz isso. Primeiro que você me machuca, não é? A mim e todo mundo. Eu não comungo com esse tipo de violência, não compartilho, não gosto nem de mostrar aqui. Mas bota de novo o rapaz falando, ô, 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 Lânio, só para a gente ver, não façam isso. Eu peço, não façam isso. Olha, ninguém, ninguém, ninguém tem esse direito. Lânio, por favor, coloca a entrevista do rapaz. Foi buscar onde? Ah, para mim, atravessar a rua, ia buscar no lado. Eu achei assim, um cinismo, sabe, do rapaz, uma frieza. Ele, a entrevista dele, eu não faria isso. Assim, né? Do jeito que ele falou, né? Não, a gente teve que trazer ele, mas ele esmaiou no carro, o calor desse, Veio que Manaus está... Passou mal. É, passou mal, primeiro que ele caiu na pista, né? Mas ele acertou a testa. Aí... E ele queria roubar o celular para tomar uma cervejinha. Apenas uma cervejinha. Olha. E ainda reemendaram a testa dele, vejam só. Foram bonzinhos. Vamos ver? Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Olha o que o rapaz falou, vamos lá. Ele veio meio que desmaiado para cá. Ainda com o Julián, a polícia conseguiu. Olha. Veja, uma frieza terrível. Eu não comungo, eu não concordo, eu não... Não, 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 não é não e chega. Como é que... Pleno século XXI. Esse homem fala, feito um viking. Feito um homem da idade da pedra. Da pedra lascada. Da testa lascada. Da testa lascada é ele. Eu não sei. Não sei, não vai parar. Coração do ser humano. Chora em mão. Chora em mão. Vendo esse rapaz machucado. Não tem como, não tem como emocionar. Já passou o médico e olá. A coluna dele está envergando, mas que é uma vara de pés. Quer ver? Olha, eu acho que ele... Tá bom. Olha, eu acho que ele está reclamando de alguma coisa ali naquele momento, né? Tá bom. Eu acho que ele está reclamando de alguma coisa ali naquele momento. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu acho que ele está reclamando de alguma coisa ali naquele momento. Eu acho que ele está reclamando de alguma coisa ali naquele momento. Eu acho que ele está reclamando de alguma coisa ali naquele momento. Obrigado.